Desse jeito eu não queria me comportar Ela pensou que um gajo tava brincando Já lhe disse eu sou chato e teimoso Ela disse eu gosto desse moço Eu lhe disse então vai com calma Perguntou como é que um gajo se chama Eu sou o Mostafa Não vais me aguentar Me deixa passar Não vais me aguentar Já lhe disse eu sou chato e teimoso Mesmo assim tu queres mesmo esse moço Me deixa passar Não vais me aguentar Já lhe disse eu sou chato e teimoso Mesmo assim tu queres esse moço Esse moço E ouve o que eu estou a dizer Eu sou complicado se eu pegar não vais deter Vamos olhar por lugar que ninguém nos possa ver Sei que nós os dois a sós tu vais compreender que Essa vibe não tá muito good Mas estás sempre a aumentar o volume A pior era a chama de luz Só pra ver se um gajo te assusta Tu és tão teimoso e eu não sei porquê Tua velha te fez mulher Acha que tu estás na fé Ou me deixas com prazer E eu não sei porquê que não te valorizas Mas vai ser difícil com a lista das amigas E quanto a mim Deixa que alguém te explica Não vou te levar Miu da nem que vou falindo Comigo não funciona assim Deixa dar o gol Miu da procura Me deixa passar Não vais me aguentar Já que eu disse eu sou chato e teimoso Mesmo assim tu queres mesmo esse moço Me deixa passar Não vais me aguentar Já que eu disse eu sou chato e teimoso Mesmo assim tu queres esse moço Esse moço Vani Fox no Beats